Oi gente, tudo bom? Eu espero que sim. Olha que vídeo mais especial esse que eu tô trazendo. Eu não poderia deixar de fazer esse vídeo, claro. Eu não mandei pedido na campanha 9 e a Avon me fez uma surpresa muito legal. Espero que tenha feito com outras que não mandaram a caixinha da campanha 9. Eu não recebi o álcool em gel na campanha 8 e veio o rapaz ali batendo no meu portão, eu nem esperava e era uma caixa da Avon. Eu fiquei até surpresa. E, ó, olha só o que que veio. Uma caixinha com um álcool em gel, ó, grátis. Não veio cobrando nem frete, nada, tá? E veio com aquele plástico em cima azul e veio um único álcool em gel dentro, ó, de brinde. Eu achei muito legal da parte da Avon, então parabéns, Avon. Eu não poderia deixar de fazer esse vídeo. Eu faço vídeo das minhas caixinhas. Então, se você recebeu uma caixa também com gel, você que não mandou pedido, deixe aí nos comentários aí que eu achei muito legal da parte da Avon. Obrigadão, Avon. É isso, gente. Só queria vir mostrar minha gratidão por eles ter mandado meu álcool em gel. Deus abençoe. Beijos. Tchau. Deixa aí no comentário aí o que você achou. Tchau.